Olá meus amigos, professor Romildo Gabriel de volta aqui com mais uma videoaula para você que acompanha o canal Matemática Sobredida. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e compartilhe também com seus amigos essa videoaula. Na videoaula de hoje estarei iniciando mais uma playlist aqui para o canal Razões e Proporções. O que são proporções na matemática? São igualdades entre duas razões. Para encontrar o valor do X, basta você fazer uma multiplicação cruzada. Vem comigo. Determine o valor de X nas proporções a seguir. Temos quatro exemplos aqui. Como eu falei, basta você fazer uma multiplicação cruzada, pegando sempre onde está a variável. Se a variável só está aqui, eu tenho que fazer primeiro esse aqui. Ah, professor, e se eu não quiser fazer primeiro esse aqui, posso fazer aqui primeiro? 10 vezes 7? Pode, tá bom? Mas eu procuro fazer sempre onde está a variável primeiro. 5 vezes X, 5X. Isso é igual a 10 vezes 7, 70. Agora o 5 está multiplicando, vai passar dividindo 70. E quanto que é 70 dividido por 5? Dá exatamente 14. Prontinho, achei o valor do X. Quando você dividir 14 por 10, dá 1,4. Quando você dividir 7 por 5, também tem que dar 1,4. Senão, não seria uma proporção, certo? Agora aqui, tanto faz eu começar, como eu já falei, tanto faz eu começar assim, como assim. Eu vou começar assim agora, X vezes 2 é 2X. Isso é igual a 5 que está multiplicando, o 5 está multiplicando o 20 menos o X, certo? 2X é igual ao 5, né? O 5 está multiplicando 20 menos o X. Quanto que é 5 vezes 20? 100, não é isso? 2X menos 5 vezes o X, 5X. 2X, está menos 5X desse lado, vai para cá, mais 5X, igual a 100. 2X mais 5X, 7X, igual a 100. Quem está multiplicando? X é igual a 100. X é igual a 100. O 7 está multiplicando, passa dividindo. Como não dá para dividir, nem simplificar, deixamos como está. O valor do X é 100 sétimos, está bom? Na letra C, o X está aqui, vou multiplicar primeiro ele. 3 vezes X, 3X, igual a 8 vezes 9, 72. Quem é que está multiplicando? É o 3. O 3 vai passar dividindo o 72. Quem é X? 72 dividido por 3 dá exatamente 24. X é 24. Na letra D, temos 12 dividido por 7, igual a 15 dividido por 5X. Se toda fração é uma divisão, eu posso representar 12 dividido por 7, na forma de uma fração, 12 sétimo. Isso é igual, aqui da mesma forma, 15 sobre 5X. E agora faço a multiplicação cruzada, pessoal. Primeiro onde tem X. Onde tem o X está aqui. 12 vezes 5X dá 60X. Igual a 7 vezes 15 dá 105. Quem é que está multiplicando? É o 60. 60 vai passar dividindo o 105. Não dá para dividir, mas dá para simplificar. Vamos dividir em cima e embaixo aqui, por 3. 105 dividido por 3 dá 35, certo? E 60 dividido por 3 dá 20. Está aí o valor do nosso X. 35 vinteavos. Está aí meus amigos, mais uma videoaula com o professor Romildo Gabriel. Espero que você tenha entendido. Essa é a primeira videoaula dessa nova playlist. Uma videoaula bem simples, tá? É muito fácil calcular uma razão e proporção. Espero que você tenha entendido. Até a próxima, se Deus quiser. e se não quiser. E aí E aí E aí Obrigado.